O susto que aconteceu ontem na cidade de Conceição. Um incêndio nas proximidades de um posto de combustível causou estragos e gerou muito tumulto. Olha que foi fogo, viu minha gente? Segundo a polícia, o fogo atingiu o local onde são armazenados os óleos lubrificantes do posto. Você sabe que o posto vende esse tipo de material. E aí equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas ao local para combater, conter as chamas. E apesar do susto, principalmente porque é fogo num posto de combustível, então a gente já imagina aí que uma tragédia pode acontecer a qualquer momento. Ninguém ficou ferido, mas a polícia segue investigando as causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros também vai fazer perícia hoje lá para saber se foi um curto-circuito, se alguém que estava por lá acabou jogando algum tipo de faísca, que é um material altamente combustível, né? E aconteceu esse grande susto ontem na cidade de Conceição, mas graças a Deus só prejuízos e danos materiais.